E essa daqui é a Wave Car, é a concessionária Honda do Morumbi, que tá prontinha pra te fazer um bom negócio, não é isso? Exatamente, estamos aqui pra fazer o melhor negócio na linha Honda. Ouviu o que ele falou? O melhor negócio na linha Honda. Quer dizer que se o cliente encontrar preço mais barato, o que você vai fazer? Vem pra cá que a gente vai analisar e vamos cobrir essa oferta. É o maior estoque Honda do Brasil ao nosso. Você tá precisando vender quantos carros esse final de semana? No mínimo 25 carros. Então vem, vem buscar o seu aqui, ó. Tem Honda Civic, como esse daqui, que é o LB. É o LXB, a partir de R$ 29.900. A partir de R$ 29.900. Agora você tem toda a linha Honda com preço de arrebentar. Você tem Honda Civic, você tem Honda Accord. CRV. CRV. Pecânica, automática. Temos a linha completa Honda. E olha, eles inauguraram na semana retrasada o estoque aqui de Semi-9. Semi-9, que é um espetáculo. Vendendo muito, porque o preço tá de arrebentar. Eles pegam o carro numa condição boa e te repassam, olha, pra ninguém colocar nefeito. Carros de excelente procedência, de todos os preços. Como essa Blazer, por exemplo, que é uma 97 com ar e direção. Ela é uma standard, mas a gente tá com ar e direção. Com ar e direção, completo, conjunto elétrico. Pra quanto? Dá pra fazer 26,5. Vamos fazer menos, tá louco? 26,5? Eu anotei aqui menos. 25,5. Vai, 25,5. 25,5? Fechado? Ah, ele me surpreendeu. Eu ia chorar nos 25,5. Aqui, olha, esse ômega, esse é um ômega CD completo, completo. É um ômega CD completo, automático. Tá ali, 25,900, vamos chorar um pouquinho. Dá pra fazer 25? Dá pra fazer até 25,700. 25,5? Dá pra fazer? 25,5, pode ver. Fechado. Aqui ao lado, olha, esse é um Renault Laguna. É, um Laguna RXZ também, completo, ar, direção, ar digital. R9,5 tá com banco de couro. O carro tá bonito, gente. O preço dele? Esse carro é 18,200. Vamos fazer 18? Tá, até 17,900. É, ele quer ganhar todos os chorinhos. Gente, tem um Corso aqui, ó, zerado. Você que tá procurando, vem conferir o preço. Não tem nem mil quilômetros, tá com preço legal. E tem aqui um Acorde, esse é um EX automático 94, completasso. 24,900, tá marcando o vidro. Quero um chorinho legal nele. Até 24,5 dá pra fazer. Dá pra fazer menos? 24,400. É o melhor. Fechado. Esse carro é impecável. De segunda a sexta, das 8 às 8, sábado das 9 às 6, domingo das 9 às 6, uma oficina de primeiro mundo te esperando na Giovanni Gronk, 6,800, no Morumbi, telefone 3771-5005. Wave Car é a concessionária Honda do Morumbi. Vem pra cá. Vem negociar.